Lula, cortou o carro-pipa daqui da Paraíba, ficaram 270 famílias sem água, por causa de água. O governo federal, por conta de dinheiro, mandou suspender a operação carro-pipa a partir de hoje. Hoje é 25, não é? Então, a partir de hoje, 70 municípios, ou seja, 200 mil pessoas, ficam a partir de hoje sem água potável. A partir de hoje, chamem o Nordeste de senhora. É Lula, é 13! Porque os carros-pipas param as atividades a partir de hoje, porque não tem mais dinheiro. Lula que enganou. Não tem mais dinheiro para o programa até o final do ano. O governo federal parou e o povo vai morrer de sede, vai voltar o tempo do jumentinho com dois baldinhos do lado, hein? Né? Aquelas com boca... É, hein? Vai voltar o tempo do jumentinho para levar água para as comunidades? Vai voltar o tempo da lata d'água na cabeça, como se tinha 30 anos atrás? Hein? É isso que vai acontecer? Eu não vi ninguém falando de sexta-feira para cá. Quando eu divulguei no rádio, sexta-feira de tarde, já no final do programa do rádio, esse negócio da paralisação, eu não vi ninguém, dá um pio. Ninguém deu um pio em relação a isso. Aí o governo manda parar e o povo... Não, tá bom, morre de sede mesmo. O pobre tem que morrer de sede mesmo. Tem que trabalhar. Pobre é pobre. A gente ganha o voto de pobre na época da lei. Vamos, porque é cuidado, é pobre. Deixa o povo aí na zona rural da paralisação e vai morrer de sede mesmo. Não tem jeito, não. Não tem dinheiro. Sim, mas tem dinheiro para outras coisas, né? A mulher de Lula fez o tal do Janja Polosa, gastou 30 milhões e não faltou dinheiro para a festa que ela fez agora. Durante o encontro lá dos países lá da ONU. Governo Lula suspende a operação carro-pipo, hein? Pessoal, eu quero fazer uma reclamação aí. Sou da Paraíba e aqui é onde eu amazeno água. Você tá vendo? Lula cortou os carro-pipa daqui da Paraíba. Ficaram 270 famílias sem água, porque ele cortou. Aí o presidente foi que fez com a gente. Isso é o Lula. Não quiseram ele? Então pronto, agora se viram para lá. Ele não é o pai dos pobres? Ele não trouxe a transposição aí de água? Cadê a água, Lula? Queremos água? Tá acabando. E agora? O que a gente vai fazer sem água? Você tem água nas suas torneiras. Só que nós nordestinos não tem não, viu? Aqui, ó. Vai tomar banho, cozinhar, viu? Lavar a casa, lavar a roupa. E agora? Nós vai fazer como? Esperar a chuva chegar? Hein? Cadê a água, Lula? Rapaz, eu sempre fui Lula. É? A senhora acha que ele está fazendo um bom governo? Rapaz, o que esteja fazendo e o que não esteja, a cagada já foi feita. O presidente escolhido e eleito pelo Nordeste, o mais amado e adorado pelo povo nordestino. Chega até me arrepio. A partir de segunda-feira, vai deixar esse povo nordestino sem água? É, gente. As cidades aqui que dependem de abastecimento de carros, pipa, a partir de segunda-feira não tem mais. Porque o governo cortou a verba. Ai, é. Mas calma, gente. Não vamos julgar o homem, não. Ele avisou. Vocês lembram que ele avisou que ia haver cortes de gastos. Coisas que não são prioridades, né? Para o governo dele. E água aqui para o Nordeste, né, gente? Não é prioridade para o governo, né, gente? Por favor. E afinal de contas, também não é uma coisa assim tão importante. Porque dá para a pessoa viver sem água, não dá? Quantos dias, hein? Sabe quantos dias que a pessoa pode viver sem água, minha gente? Eu quero saber, né? Porque eu tenho umas colegas minhas que moram nessas áreas e eu já quero ir me despedindo delas, minha gente. Aproveitar e pedir perdão. Porque no momento da eleição, tem essa brigada, a gente, né? Ah, fez o L, vai se lascar. Mas no fundo, a gente não quer ver ninguém morrendo de sede, né, gente? Isso é cruel. Tem que ter um coração muito cheio de ódio, né? Para querer ver um ser humano morrendo de sede. Não é um coração cheio de ódio, não. Que quem tem um coração cheio de ódio era Bolsonaro. Ele mandou água para o Nordeste, não. O Lula tem um coração cheio de amor e é quem vai matar o povo de sede. Ai, meu Deus, eu me confundi. Foi toda agora. Mas, enfim, eu entendo eles, né, gente? Que fizeram o L. Porque Bolsonaro só trouxe água para o Nordeste. E o Lula prometeu cerveja e picanha à vontade para o povo. Pensa aí. Como é que a pessoa resistiu a uma tentação dessa? Mas, no final das contas, está aí o povo agora, meu Deus do céu. Nem a picanha, nem a cerveja, nem a comida que está pela hora da morte. Nem os bolsos, a família começou cortando tudo e agora vai ficar até sem água. Mas, tá bom. O importante é o coração cheio de amor. Mas, velho. Pessoal, hoje vai por aqui mesmo. Hoje nós não estamos lavando louça, né? Gravando, conversando com vocês. Hoje vai ser diretamente assim no trabalho, correndo para lá e para cá. Aqui é o dia do brasileiro, né? Corre para lá e para cá para ver se consegue pagar as contas. E no final do mês ainda tem a surpresa das contas chegando aí acima daquilo que deveria chegar, né? Mas, nós temos coisas aí que estão acontecendo aí bem mais triste, vamos dizer assim, triste. Acontecendo no Brasil aí. Principalmente, eu não queria falar os nordestinos não, mas não tem outra palavra não. O povo nordestino, principalmente daqueles ali do sertão da Paraíba, eles estão enfrentando alguns dias aí, para não falar todos, dias bem difíceis aí, né? Porque é difícil mesmo, é você abrir a torneira da sua casa para fazer aquele café da manhã, fazer o almoço, ou então simplesmente pegar um balde d'água para poder lavar o quintal, jogar um salbãozinho ali, tirar tudo que tem de ruim ali, de sujeira. E a água, cadê? A água não vem. Pois é. As eleições passaram e nós precisaríamos ter tirado as sujeiras do nosso quintal, se é que você me entende, do nosso Brasil, né? Mas, por consequência do voto, por consequência da escolha, por consequência aí da opinião, o nordeste, ele está enfrentando aí dias difíceis. Principalmente ali o pessoal do sertão paraibano, gente. Sem enrolar muito, tem 275 mil pessoas da área rural da Paraíba, que estão sem água, que estão sem abastecimento de carro-pipa. Eu não sei se você compreende o que é isso, mas quem mora nessa região, essa região do nordeste, o sertão, seja sertão paraibano, piauiense, maranhense, qualquer sertão, pessoal, é muito complicado. A pessoa precisa, depende do abastecimento do caminhão-pipa, precisa comprar água no caminhão-pipa em alguma das regiões, né? Por exemplo, lá no Piauí, a minha família ali no sertão do Piauí, eles têm uma cacimba, que foi cavada ali, foi colocada pelo governo, né? Mas em cheque é bom, eles têm que pagar ali cerca de 70, 70, 80 reais, se não me engano, por cada caminhão-pipa, tá? Cada caminhão-pipa, aí vai lá e enche, aí dá aquela aliviada. Quando tá na época da chuva, a calha pega e joga água lá dentro, né? Pega da telha ali e joga água lá dentro, e isso aí ajuda com que amenize um pouco a situação. Mas, você dormir com água e acordar com a notícia de que o governo tá com dificuldade de pagar os recursos para que os caminhões-pipas, eles continuem abastecendo as cidades aí no meio rural, é de chorar, viu? É de chorar. Postei um vídeo aí no começo da semana referente a esse tema, e muitas pessoas começaram a comentar lá, faz o L, chora, o choro é agora. Infelizmente, infelizmente, avisado foi. Foi avisado. Muita gente, muitos influenciadores, principalmente os do Nordeste, avisaram do que ia acontecer, mas o povo não quis ouvir, né? Não, vamos dar um voto de confiança para o governo aí e tal, é o que que tá acontecendo agora. Aí nós temos aí, agora a falta de insulina nas farmácias, medicamento que é ultra necessário para quem tem problemas de saúde relacionados ali a diabetes, outras mais. Insulina para o povo, cadê a insulina? Não tem. Por que não tem? Por que que a carne tá tão cara? Por que que o Chester, o seu, o seu, o seu peru de Natal, a sua ave natalina, por que que tá tão cara? Né? Por que que tá tão cara? Aí a gente se faz a pergunta, por que falta o dinheiro para colocar o abastecimento de água para as famílias do interior ali na Paraíba, e não falta o dinheiro para tirar, para dar o incentivo para o Felipe Neto, 14 milhões e 300 mil, se não me engano. E por que que não falta o incentivozinho da Lerronea para esses artistas aí que estão fazendo aí as suas artes, as suas shows? Por que? Muitos deles conseguem bancar do próprio bolso. Tô falando só de artista da esquerda, não. Tô falando de artista de direita também. Porque uma coisa é você falar, falar de um tema e você também tá recebendo. Então você que é de direita, que é um artista também que é de direita, e usa a Lerrone a vasta escala, tenha a vergonha na sua cara também e pare de falar de Lerrone. Porque se você tá usando, você não pode falar. Tá entendendo? E de você também deveria cortar. Deveria cortar. Todo o dinheiro da Lerrone, seja da direita ou da esquerda, deveria ser investido, reorganizado e investido em ações sociais, em saneamento básico, em creches, em uma comida melhor nas escolas públicas do Brasil. Aí nós temos aí gastando milhões e milhões com shows. Shows. Simplesmente um show que começa a noite e termina amanhã de manhã. Acabou-se. Showzinho. Pronto. É dinheiro no bolso de quem não precisa e falta comida no prato de quem tá precisando. Né? Nós temos aí, temos muitas coisas acontecendo no Brasil que precisam ser ditas e simplesmente as pessoas parecem que estão com medo de falar. E é verdade. Muita gente tá com medo mesmo. Né? Tá um tema muito na mídia agora. Falta de água na Paraíba. Mas não é só na Paraíba não, tá gente? Não é só na Paraíba não. No comentário do vídeo que eu postei tinha gente falando que tava sem água ali também no setão do Rio Grande do Norte. Não sei como é que tá por lá. Mas você que é da região, você pode falar ó, aqui tem água sim. Tão mentindo. Ou aqui não tem água não. É verdade. Aqui tá sem água. Pois é. Como é que tá a transposição do São Francisco? Vocês que moram nas circunvizinhanças aí do São Francisco. Como é que tá o São Francisco? Aliás, a transposição. Tá vertendo água? Tá chegando água na casa de vocês? Vocês estão conseguindo usar água ou o canal tá bloqueado? E aí? É vocês que moram na região que podem nos mandar os vídeos aqui. É só chamar no Instagram arroba Rodolfo da Monde Oficial. chama lá manda o vídeo direitinho ali o lugar cidade que você tá gravando tá falando que a gente vai colocar aqui e mostrar pro Brasil todo. Entendendo? Agora uma coisa é você tá precisando tá passando necessidade e vocês ficam calados. Aí é complicado. Aí nenhum governo consegue ajudar vocês. Aí nenhum governo consegue ajudar vocês. Tá entendendo? vocês estão calados. Duzentas e setenta e cinco mil pessoas na Paraíba com sede. Com sede. Milhares e milhares de pessoas precisando de insulina e não tem insulina. todos os brasileiros querendo comer uma carninha gordurinha fazer um churrasquinho no final de semana igual o presidente Lula falou tomar cervejinha quem gosta mas cadê a cerveja? Cadê a picanha? Cadê a carne? Tudo caríssimo. Tudo caríssimo. Aí você fica aí de papo cheio não tem coragem de falar que o governo tá uma negação que o governo tá ruim tá péssimo tá com vergonha de dizer porque não quer dar o braço a torcer e fica passando necessidade aí é sem falar não é isso? Agora uma questão eu vou dizer pra vocês sei que vocês já acompanharam vocês viram aí o presidente Bolsonaro a primeira vez que ele falou em público abertamente a jornalistas uma coletiva de imprensa com jornalistas influenciadores eu tava lá também a gente conseguiu participar gravar pra vocês ele chegou ali no aeroporto de Brasília ali no desembarque de autoridades e falou abertamente com todos os jornalistas todos os influenciadores que estavam ali falou sobre vários temas inclusive ele disse que jamais nunca esteve no vocabulário dele a palavra golpe ou seja essa trama de golpe aí não compete ao presidente Bolsonaro né temos falas aí que áudios também que saiu no Fantástico que endossam a inocência dele referente a essa suposta tentativa de golpe né militares revoltados desgostosos com a posição do presidente que não autorizava fazer lá né militares dizendo que nós vamos ter que agir corpo a corpo mesmo e tal né mas o presidente Bolsonaro sempre falando e cogitando que tinha que agir dentro das quatro linhas da constituição ele disse que mesmo voltando ao poder ele vai continuar agindo dentro das quatro linhas da constituição a constituição foi feita para se seguir então é isso que ele disse e ali estava todos praticamente todos os meios de comunicação todos 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 desde aqueles amados aos odiados todos eles aconteceu na noite do dia 25 de de novembro de 2024 mais ou menos ali por volta de 7h20 da noite lá no aeroporto internacional de Brasília gente essa tentativa de golpe essa suposta suposta tentativa de golpe aí é meio sem pé nem cabeça não dá para acreditar num negócio desse sabe se aconteceu mesmo eu vou falar uma coisa para vocês foi orquestrada e e manuseada ali pelas pessoas que eu vou te falar meia boba viu porque primeiro já começo numa coisa dizem que o tal dos kids de preto assim é o que falam as notícias o que está falando sobre a a formação deles dizem que são os caras mais auto preparados do exército os caras fazem três cursos cada curso tem a sua duração mensal cinco meses quatro meses seis meses é passam fome privação de alimento privação de sono privação de água os caras são super preparados para fazer qualquer coisa para executar a missão que lhes a eles são atribuídas né que for atribuída a eles mas esses supostos super heróis aí super homens que pelo jeito que fala o treinamento deles os caras são os speakers da galáxia né eles não conseguem conversar entre si não conseguem pegar um táxi para executar o tal plano e não conseguem é executar tal missão ficam batendo boca e brigando com eles cinco mil estão chegando o táxi não sei o que não sei o que não sei o que isso são mensagens que saiu aí na mídia né dizendo que são tal os kids de preto gente sério vai dar um golpe num país usando um táxi quatro militares como é que vai dar um golpe num país usando quatro militares e um táxi eu não acredito mas é o que dizem por aí aí também nos áudios nos áudios nos documentos encontrados lá vão falar vão mostrar que Bolsonaro não queria participar dessa parada aí não autorizava essa questão de golpe os militares estavam nervosos revoltados com a posição posição inerte de Bolsonaro né mas acabou que tudo caiu nos colos no colo do Bolsonaro e uma coisa que me chama atenção em tudo que se foi falado de áudio de golpe não sei o que cadê o vice-presidente cadê o vice-presidente que hoje esse inquérito se encontra em segredo de justiça ou seja ninguém pode ler não sei qual é o caminho para poder fazer esse documento vir a público não sei eu sei que na entrevista que o Bolsonaro deu ele pediu que a imprensa bata em cima atrás do inquérito 1361 barra 2011 que é que tem nesse inquérito hein nas palavras do presidente diz que são três páginas que só contam essas três páginas que tem importância as outras não tem tanto mas o que tem nessas três páginas são coisas horripilantes que a nação brasileira precisa saber mas será o que é mesmo hein inquérito 1361 barra 2018 eu quero ver e você quer ver o que tem nesse inquérito pessoal compartilha esse vídeo seja muito bem-vindo ao nosso canal Deus vos abençoe estamos aqui para trazer a informação em primeiro lugar para vocês comentar aqui as decisões as opiniões as notícias que vão saindo aí nos nossos meios de comunicação e estar sempre perto de vocês aqui conversando seja lá no momento que for porque eu já gravei vídeo aqui lavando louça deitado no carro correndo de manhã tudo que é jeito mas o importante aqui é o desejo de estar bem pertinho de vocês conversando ponta a ponta aqui pela nossa telinha tá bom Deus abençoe compartilhe esse vídeo se você não conhece nosso canal seja muito bem-vindo ao nosso canal beijo um abraço e até o próximo vídeo